Essa coisa acabou e o pó continuou O pó continuou, o pó continuou E a sangra acabou e o pó continuou E o pó continuou, meu amor, o nosso igual E tem mais um caminho, se você não se vê, eu chora Vou começar mais um pouquinho, eu vou voltar Não quero chorar na boca, eu vou voltar E pegaram o seu amor, o meu terreiro acabou E o pó continuou, o pó continuou E a sangra acabou e o pó continuou E a sangra acabou e o pó continuou E o pó continuou, o pó continuou E o pó continuou, o pó continuou O meu amor, o nosso igual E tem mais um caminho, se você não se vê, eu chora Vamos dançar mais um pouquinho, eu vou voltar Não quero sair, madame Eu vou voltar E pegaram o seu amor E o pó continuou, eu vou voltar E o pó continuou, o pó continuou E o que é de sempre? 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 E o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL